O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Gosta, meu filho, oxe. De onde é que você está vindo, Washington? Da passeata. Mais um ato cívico da Candelária. E eu pensando que o safado todo dia a Candelária é pra rezar. Pra lutar. Anistia ampla e restrita que abrange até os presos comuns. Cárceres abertos, trilhões rompidos. Anistia já foi dada, seu bestalhão. Pra que essa passeata? Solidariedade à Nicarágua. Abaixa o imperialismo. Viva a frente sandinista de libertação. Tá nesta boca. Você não sabe que eu sou síndico. Mãe. Que é, filhinho? Que é, que é, que é? Compro um botãozinho pra ajudar a Nicarágua. Ah, que botão, oxe. Então mal tem dinheiro pra fazer a feira. Eu tô passando uma lista aqui do prédio condenando a intervenção americana de Granada. O senhor vai ter a honra de ser o primeiro a assinar. Você tá maluco? Você não sabe que eu sou síndico? Então compre uma camiseta pra ajudar a El Salvador. Ai, meu Deus. Um, um, aqui, um botão, um broche, um brinco, um decalque. Um decalque. Deus do que comprar. Uma do Tchê. Uma do Tchê. Que Tchê? Do Tchê. Aposto que vai ser o senhor que vai ganhar a bazuca. Washington, Washington. Pelo menos compre um bônus pra ajudar os metalúrgicos. Meu Deus, você é mais posto. Você está vendendo bônus para metalúrgicos? Desde quando você é metalúrgico? Mas você é valendo a causa. Operário no poder. Acheita a hora em que eu te matriculei na PUC. Eu tô com os trabalhadores. E você, por acaso, trabalha, barabundo? Você precisa arranjar um trabalho, Washington. Esse, esse não quer nada. É um peso morto nas minhas costas. Eu sou universitário. Meu filho, há quatro anos você está no primeiro período, Washington. Eu tô me especializando. Mas você não vai passar. As suas notas são baixíssimas. Eu gostaria de saber o que é que você faz na faculdade. Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. Não, não. Tu vai militar comigo aqui. Não bate em mim. Tá vendo? Não dá pra dialogar. O senhor não é dialético. Me respeita. O senhor não é dialético. Você não sabe que eu sou síndico. Vai pro seu quarto de cassino. Pronto, pronto. Olha o coração. Eu vim aqui de passagem. Já tô indo embora. Washington! Onde é que você vai pra esse disfarce? Eu vou pra Cubatão ativar as bases. Pô, bonita. A culpa é da senhora. A culpa é da senhora. A culpa é da senhora. A culpa é do senhor. A culpa é da senhora!